Robert De Niro está de volta a Cannes com o filme Hands of Stone, de Jonathan Jakubowicz, no qual faz o papel de um treinador de boxe. O longa, que não faz parte da competição, conta a história do pugilista panamémio Roberto Duran, apelidado de Mãos de Pedra. A lenda do cinema mostrou simpatia no tapete vermelho ao lado de sua mulher, a atriz e cantora Grace Heitzauer. Outro destaque foi o diretor Jim Jarmusch, que apresentou seu filme Patterson, onde o personagem principal é um chofer de ônibus que escreve poemas em meio à rotina. O diretor, que já esteve perto de ganhar a Palma de Ouro em diversas edições, garante que sua obra é um antídoto para filmes de ação.